Policiais faziam um patrulhamento de rotina na favela Rua 100 quando avistaram um homem com comportamento suspeito. Com ele, foram encontrados fogos de artifício usados pelos traficantes para avisar a chegada dos agentes. Igor dos Santos, de 19 anos, confessou que trabalhava para os traficantes da região. Informou que trabalha no tráfico e que ganha 100 reais por semana para fazer esse tipo de trabalho. Depois de pressionado pelos policiais, Igor levou os agentes até uma igreja. Olhando por fora, é difícil imaginar que o local funcionava como ponto de tráfico. O suspeito trouxe os agentes até este cômodo dos fundos da igreja onde ficavam guardadas as drogas. Uma parede falsa servia como entrada para os bandidos. Lá dentro, sinais da frequência com que o esconderijo era utilizado. No local, estavam restos de comida e copos. No quarto que fica atrás da igreja, a droga era separada e levada para as duas maiores favelas de Taboraí. Falou que guardava ali porque ele não ia despertar, né, atenção para aquele local ali. Sendo o local onde foi encontrado colchão, foi encontrado quentinha, certo, água. E seria ali um local onde os traficantes também idolavam, dormiam, correto, e distribuíam entorpecente. 800 papelotes de cocaína e craques já estavam embalados e seriam vendidos a 5 reais cada um. A polícia agora vai investigar se os responsáveis pelo imóvel sabiam do crime. Amém.